Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, seja bem-vindo ao canal Campina Daicast e o canal do colecionador. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Olha só galera, o vídeo de hoje eu estarei abrindo 15 miniaturas Hot Wheels só picape galera. Eu vou pegar uma delas aqui pra vocês dar uma olhada no que vem por aí ó. Então essas miniaturas aqui eu vou tirar da embalagem e vai direto pro expositor. Quem me conhece sabe que eu coleciono mais na cartela, mas como eu comprei alguns expositores eu tô preenchendo lá. E tem alguns problemas às vezes com picape porque alguns são grandes demais, não cabem no nicho. Queria mandar um abraço pra galera do Udaicast Club lá de Uberlândia, Minas Gerais. O amigo Juliano aí nos cedeu algumas imagens, vou estar mostrando pra vocês do encontro deles. Então você que é de Minas Gerais, você que é das proximidades, não conhece algum clube de miniaturas, então procura lá no Instagram o Udaicast Club. Então um abraço aí galera de Minas Gerais, tamo junto. Um abraço também pra Rafael Melo que tá completando 18 anos. Parabéns, tudo de bom, felicidades. Ele que é filho do nosso amigo Alex lá do Japão. Então um abraço aí Alex, um abraço Rafael e a toda a galera do Japão que curte o Campina Daicast. E você que tá chegando agora, já te convido a se inscrever no canal, pois temos vídeos novos toda segunda e sexta às 7 horas da noite. Em ponto galera. E tudo sobre miniaturas. Você que tá chegando agora no mundo do colecionismo, começou a colecionar agora, na playlist desse canal vai ter o Dicas para Colecionador. Então lá eu tiro algumas dúvidas, principalmente pra você que tá começando no colecionismo. Também agradecer aos membros do canal por fazer parte aqui, fortalecer o Campina Daicast. Eu já falei demais gente, sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo. E bora começar logo assim o vídeo, 56 Ford Truck, miniatura de 2016. A maioria que eu vou trazer é dessa subsérie aqui, HW Hot Trucks. E também fica uma dica galera, pra você que quer focar em alguma miniatura, quer que sua coleção tenha um foco, então um dos focos é esse aqui ó, picape. Dentre eles pode ser, você pode ter outros focos tipo, por coloração, foco de temático, foco de esportivos. Então é uma inúmera quantidade de focos que você pode ter na sua coleção. Gente, olha isso aqui. Eu acho muito massa quando a Hot Wheels faz isso ó, bota tipo, é Rusty né, que chama, tipo envelhecida. Olha só que coisa linda, esse verde fosco ficou sensacional. Miniatura muito procurada entre os colecionadores, a galera gosta. Miniatura linda, linda, linda. Olha só. 56 Ford Trucks, molde de 2008. Pra quem quer ver algumas coisas aqui embaixo, pessoal, esse aqui é o molde. Esse aqui foi licenciado, liberado em 2008. Eu não sei. Made em Malásia. É, é isso mesmo. Se for verdade, confirme aí nos comentários. Se não for, me corrijam. Segunda da lista de 2019, essa Mercedes-Benz Unimog 1300. Ela que já saiu o Terran também. Essa aqui foi a primeira miniatura. Então, essa aqui foi o primeiro molde. Olha só. Tô abrindo aqui pra vocês, galera. Miniatura antiguinha já. Olha só. O bom de deixar na cartela, por enquanto, é isso. Porque a miniatura fica intacta. Olha só. Sensacional. Tem aqui uns detalhes na parte de cima. Olha. Coisas que só quando você tira da embalagem, você vê direitinho. Aparecendo uns compartimentos de alguma coisa. É um carro de rali, né? Olha só. Linda, linda. Eu não sei porque a Hot Wheels não produz tanto caminhão. Eu acho tão legal os caminhões. Diferente da nossa, da sua super concorrente, a Matchbox, que uma vez ou outra bota uns caminhões bem legais. Terceira miniatura de 2018. Temos aqui a Silverado 2019. Olha que miniatura, galera. Linda. Linda demais, ó. E aí, você tem picape na coleção? Depois comenta aí, hein? Tem um amigo nosso aí de João Pessoa, que ele só coleciona picape. O cara é fera. Olha essa traseira aqui, ó. Ah, e também mandar um abraço aqui pra galera de João Pessoa, meus amigos aí. Aqui da Paraíba. Todo mundo, né? Pessoal do Brasil, do mundo. Também os membros do canal. Muito obrigado por apoiar o nosso canal. Só nos ajuda a trazer mais e mais conteúdos e melhorias pro canal. Muito obrigado, amigos. Outra Silverado, essa de 2019. Eu não poderia deixar essa, passar essa pintura tipo camuflada, tipo exército. Eu que já servi no exército em 2011. Gosto muito dessa, dessa coloração, esse verde oliva. Acho muito lindo. Olha só. Aqui é como se, quando vem essas rodas marrom, pessoal, não fique achando feio, né? Porque é como uma forma da Rotius dizer que o veículo estivesse com lama, né? É bem estranho, mas engraçado ao mesmo tempo. Olha só, coisa linda. Vai direto pro exposto, tô aqui, ó. Top demais. Picape eu gosto, gosto muito. E agora de 2018. Miniatura de 2018 a 2015 Ford F-150. Da temática Cayenne. Olha que coisa maravilhosa. Gosto muito quando vem esses... Essa lateralzinha da roda pintada justamente igual a... Quase com a coloração. Olha só. Não tem como não gostar de picape, gente. É muito difícil não gostar. O bom de colecionar é isso, galera. Você tem na palma da mão, aqui no seu expositor, todos os modelos que você quiser de picape. Coisa assim que seria impossível você ter se fosse no tamanho 1x1. Primeiro, pelo valor. E segundo, pelo espaço, né? A não ser que você for um cara... Um shake, né? Tem muito dinheiro pra ter picape. Mas olha só, é gratificante demais você ter na palma da mão uma miniatura. O colecionismo é um caminho sem volta, sem fim. Quando você entra, cara, é difícil de sair, viu? E agora vamos chegando de Land Rover. Olha só. Essa aqui é de 2019. Ah, galera. Pra você saber o ano da sua miniatura, aqui, ó. Você gira a cartela, vem na parte de trás. Aqui, ó. Vai ter o número 2018. Essa miniatura não é de 2018, ela é de 2019. É sempre um ano pra frente, certo? Fica a dica aí. Ó, aqui algumas... Algumas licenças. Aqui é o carrão. É impossível ver a Land Rover não lembrar do nosso amigo Murilo. MG Minis. Murilo Gianetti. Um forte abraço aí, meu irmão. Ele esteve lá no Japão fazendo uma baguncinha lá. Conheceu toda a turma lá, o Pedrão, a galera da Liberty Walk. Depois eu quero até saber que história é essa aí que estavam me chamando aí de máquina do mistério. Aí eu quero saber, viu? Olha só a coisa linda, gente. Muito massa mesmo, ó. Caraca, a Land Rover é sensacional. Ó. Eu tenho uma da Mini GT também, eu gosto muito. Uma da Golf. Linda, linda, linda. Olha só, rapaziada. E vamos pra outra 56 for truck. Deixei passar, ó. Esse aqui que ele foi terrante. Eita, Alex, que molesta é isso? Esse foguinho aí é um raro, é? Não, não necessariamente, galera. Seja um raro com essa menina de 2019. Terrante, ele vem com esse foguinho cinza. Significa que ele vem um por caixa. Então, cada lote de A ao Q vai ter um terrante por caixa. Então, o desse aqui foi esse, ó. Essa 56 ford. E aí, dá pra localizar o foguinho, ó. Ou vai estar na parte de cima da miniatura ou na lateral. Não necessariamente é uma miniatura rara. Porém, é o foco de muita gente. Muitos amigos colecionam terrante. E, assim, como vem um por caixa, né? Às vezes é difícil de você encontrar nas gôndolas. Exceto quando é um fantasia e tal. Muita gente não pega. A não ser o cara que foca no esterrante mesmo. Olha aí, ó. Show, hein, galera? Lindinha demais. Essa subsérie Arte Car eu acho muito engraçada. Muito legal mesmo. Bem colorido. Agora, de 2019, Ranger Reptor. Olha só. Eu pego algumas variações. Tem miniatura que eu pego algumas variações se eu gostar. Outras não. Mas essa aqui eu não poderia deixar passar, não. Coisa linda. Outra dica, galera. Quando vem a logo da Hot Wheels ao lado da miniatura, costuma valorizar ainda mais a miniatura. Fica a dica, hein? Olha só. Linda demais, ó. Capricharam. Capricharam mesmo. A ausência dos faróis pintados. Rapaz, depois eu vou ver se eu me aprofundar direitinho nos vídeos de Léo da Brazum Cap. Pra eu começar a pintar os faróis, viu? Me dão umas dicas aí, galera, de como pintar o faró, as tintas que eu compro. Rapaz, eu vou começar essa brincadeira aí. Pelo menos não passa tempo, né? E agora, outra Ranger Reptor. Também de 2019. Linda. Olha. Vou tirar aqui pra gente ver. Isso aqui, ó. Da Ford Performance. Não poderia deixar passar essa miniatura. Linda, ó. Muito linda mesmo. Curtindo, galera. Trazendo aqui pra perto pra vocês verem os detalhes dela. Ó. Aqui, ó. Só pintar depois, ó. Dá uma pinturinha aqui, aqui. E tá pronta. Eu vou aprender, eu vou aprender. Vocês vão ver. Vai ficar bem legal. Já o passatempo. Agora vamos chegando na 1978. O Dodge Express Truck. De 2019. Olha só. Acho lindinho demais, ó. Principalmente. Essas partes aqui de cima dela, ó. Bem bacana mesmo. Então, a miniatura que eu pego. Algumas variações que eu gosto. Olha só. Ó, o tio Wilson fez o papel dela, ó. Aqui, ó. Design simples, mas linda. Estilo Matchbox. Pronto. Resolvido, ó. Perfeito. Perfeito. Lindo. Fez o papel dela. Ó. Precisa de mais? Colecionador não perde muito, não. Só isso mesmo, ó. E agora, um terrante de 2021. Eita. Da Godil. Outra Dodge. Ah, rapaz. O Alex tá... Abriu foi tudo aqui. Foi, galera. Pra vocês aí, eu faço questão de abrir. Meu público fiel. Muito obrigado a você que é inscrito do canal. A você membro. Ajuda muito o canal. Se você quiser se tornar membro também, pessoal. Me ajuda muito. Apenas R$2,99 aí. Você tá se tornando membro do canal. E ajudando aqui o colecionismo. Olha só. Coisa linda, gente. Eita. Terrante arrochado, ué. Ó só. Esse nomesão aqui carretado. Massa demais. Massa mesmo. Ó. A roda dourada combinou com essa coloração aqui, ó. E aqui o foguinho, como eu disse a vocês, galera. Pra identificar o terrante, ó. Sensacional. Outra Dodge de 2019. Vou mostrar aqui, ó. Rapidão pra vocês. Peguei a cinza. Peguei a azul. Gostei das duas cores. Vocês de casa também, galera. Faz parte da sua coleção. Faz parte do seu foco. Picape. Então, comenta aqui abaixo, hein. Lembrando que eu respondo a todos vocês. E agora vamos chegando nas últimas, ó. 2017 Ford F-150 Raptor. Essa aqui eu achei no extra. Que fechou aqui na cidade de Campina Grande. Fechou o extra. Mas eu achei, ó. Miniatura linda. Achei lá na gôndola. Sensacional. Não poderia deixar passar essa oportunidade. Picape. É muito visado entre os colecionadores. Muita gente gosta. Ó só. Linda. Outra F-150. Repto. Essa aqui com mais grafismo. Ó só. Booth. Booth. Toug. Toug. Eco Boost. Ó que massa. Fordzão aqui, ó. Na caçamba. Linda demais. Essa miniatura. A parte de baixo. Ó só, galera. Gosto de fazer isso na miniatura. Passa aqui, ó. Ó o rolamento. Como é bom. Hot Wheels é Hot Wheels, galera. E pra fechar com chave de ouro. Outra F-150 Raptor. Dessa vez na cor amarela. Olha a coisa linda. E aí, galera. Ó só. Curtiram? Ó. Linda, hein? Alguns eu pego várias outras cores. Olha só. Ó. E essa aqui pintaram o farol, ó. Ih, rapaz. Aproveitaram a tinta do coisa, ó. Mas que malandro, cara. Ó. Aproveitou a tintazinha aqui, ó. E puxou pro farol, rapaz. Que malícia dá a gota. Faltou só pintar aqui a frente. Mas tá tudo bem. E aí, então, chegamos ao final de mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado desse detalhamento de miniaturas. É raro eu abrir miniaturas e tirar da cartela. Então, comenta aí se você gostou de algum modelo. Se tem na sua coleção. Faz parte do seu foco. E é isso. Desejar a todos vocês uma boa noite. Uma excelente noite. Lembrando, pessoal. Se for tirar a miniatura da cartela. Tenta comprar um expositor. Pra deixar ela bem armazenada. E de forma expositor. Com porta de acrílico. Pra proteger de poeira. De tudo. É isso. Uma boa noite. Que Deus continue lhe abençoando. Hoje e sempre. Guiando os seus passos. Livrando de todo o mal, minha gente. Que todos os seus sonhos se realizem. Não desistam. Seja lá o que for que você está pretendendo fazer. É um concurso. É tentar fazer uma viagem. Começar no YouTube. Então, não desista, galera. Não desista. Persista. O caminho é difícil. Mas caminhos difíceis levam ao paraíso. Um forte abraço a todos. E até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.